Oi gente, bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Tô aqui, né, nesta terça-feira, mais um dia de bênção, um dia de vitória. Mais um dia aqui pra comentar um pouquinho sobre você já sabe quem, né? Que o povo fica falando que a gente fica fazendo fofoca e falando da vida de Dona Rúbia. A gente tá falando da vida de Dona Rúbia, não, a gente tá dando mais ideia pra ela, pra ver se ela se toca e procura melhorar. Ah, mas você não tem nada a ver com isso, tem sim. Se eu tô no canal contando minha vida, porque eu quero que os outros comentem. Não é não, Vitória? É, minha nora que tá ali, ó. Depois eu vou fazer um vídeo com ela aqui pra vocês, que a gente nunca mais fez vídeo, né? E eu queria falar, gente, queria, não quero, né, que a pessoa tenha mania de dizer Ah, antemão, pra quem não me conhece, eu sou Cátia, do canal Rosa de Sá, no Variedade. Vai se inscrevendo, ativando o sino e dando o seu joinha logo, gente. Compartilha aí esse vídeo meu, viu? Por favor, compartilha. Que é que o povo também conhece. Porque, voltando, assim, eu queria falar pra vocês sobre que quando a gente tá no comecinho, a gente se inscreve no canal de todo mundo, comenta as coisas de todo mundo. Quando a gente começa a ganhar inscrito, eu sou uma pessoa que eu não sou hipócrita e gosto de falar na cara e dou a fim doente. Quando a gente tá com um pouquinho de inscrito, a gente começa a comentar vídeos de todo mundo, falando vídeos de todo mundo. Quando a gente tá já com quase mil, dois mil, três mil e aí, eu não digo nem esse tanto, eu tô dizendo logo um pouquinho só de inscrito, assim. Passa de 60, aí a gente não comenta mais vídeos de ninguém, sabe por quê? Porque a gente quer fazer vídeo, 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 pra poder ser visto, certo? E isso não acontece só que as pessoas vão falar que tá se inscrevendo, que dona Ruben não olha como é cara de ninguém, a mulher não tem nem tempo. A verdade é essa, quem fica lá fazendo as coisas é a filha. Então, eu vou falar um pouco sobre isso também, gente. Eu vou fazer dois vídeos aqui ou três, porque eu não quero fazer mais vídeos muito compridos, não, que enfada muita pessoa. A pessoa fica muitos vídeos de meia hora e vinte e tantos minutos, fica puxado. Então, gente, aí é sobre isso também que eu quero falar. Porque tem pessoas que, no meu canal, que se inscreveram, comentava direto nos vídeos. Comentava, comentava, comentava. Aí, se eu falo alguma coisa que não foi do agrado da pessoa, principalmente quando é cristã, aí a pessoa não comenta mais nada, não fala mais nada. Mas eu não tô nem aí, ó, se você quiser comentar, comente. Se você quiser se inscrever, se inscreva, porque é assim. Eu acho que tudo é um respeito com a outra pessoa. Eu mesmo assisto vídeos das meninas, tudo aí, a maioria, tudo eu comento, gosto. Às vezes, não comento porque a gente tem que comentar, né? A gente, às vezes, não quer comentar. Tá enjoado de ficar tanto digitando, a gente não comenta. Mas eu assisto vídeos aí das meninas, sinto o nome, falo de Rose, falo de Giza, falo de Edneia, falo de Fran, falo de todo mundo. E não tô dizendo que eu falo porque eu tô interessada em alguém falar do meu canal, não, gente. Porque, graças a Deus, eu tô com tanto de escrito bom. E não é todo mundo. E não adianta aí pra ver se eu tenho muitos inscritos ou não pelos comentários. Porque muita gente fala comigo e não comenta nos meus vídeos. Certo? Então, não quer dizer que a pessoa tá comentando. Às vezes, os seus vídeos tá cheio de comentários e as pessoas não estão inscritas no seu canal. Isso aí é relativo, não tem nada a ver. Então, aí pronto. Quando a pessoa começa a ver escrito, é vídeo toda hora, toda hora, toda hora. É dois, três vídeos por dia. Mas não tem a coragem de assistir um vídeo daquela amiga que sempre tá assistindo cedo. Mas isso aí, deixa pra lá. Aí, eu quero falar sobre o vídeo, né? Do aniversário da filha, da neta de Rúpia. Que ela foi pro aniversário. Gente, ela disse ali que deu, que aquilo ali foi um... Aquilo ali foi um salão. Que salão foi aquele que ela ajetou aquele cabelo, gente? Pelo amor de Deus. Eu sou mais o meu tá aqui, que é porque eu ajeitei. Ah, por sinal, teve um aí que comentou no vídeo meu. Porque eu fico falando, né? Comentei sobre o vídeo de Dona Rúpia do Cabelo, que tava lá no Rio Leixo. E aí, comentaram assim no meu vídeo. Porque eu falei que o meu tava... Que eu ia dar massagem e tal. E aí, disse, seu cabelo tá feio comigo. Eu disse, gente, pelo amor de Deus. A pessoa só fala mal da outra. Por dois motivos. Porque queria ser a outra e outra, porque não pode. Certo? Então, eu disse, gente, pode comentar o que quiser nos meus vídeos. Mas se prepara, porque a resposta vai vir bombando. Então... E se eu não gostar de saber do seu comentário, eu lhe bloqueio. Acabou, que não é meu voto. Fala o posto que eu quiser. E assim mesmo tem que funcionar. Mas eu quero agradecer a vocês, gente, que se inscreveram no meu canal. Que comentam, né? Que sempre dão uma palavra de ânimo. Sempre tem aqueles também que criticam. Que eu gosto também, gente. Porque a crítica, ela constrói. Certo? A gente não vai estar... A gente fala aqui, Dona Rúbia, sobre as coisas, Dona Rúbia. Mas só que não é falando mal dela, como a outra lá faz, né? A gente fala aqui, é tipo assim, pra ela se tocar. E eu acho que ela não tá nem aí, gente. Porque não é possível. Eu acho que é porque esses vídeos é de propósito. Que é pra poder o povo tá falando mesmo dela. Porque vocês já viram quantos escritos ela tá já? 806, não sei se 13, alguma coisa assim. E daí ela vai crescer. Eu quero que ela prospere, que ela cresça mesmo. Em nome de Jesus. Se ela tá... Se ela é macumbeira, se ela é evangélica, se ela é o que for, não me interessa. Ela sei que ela é meio semelhante e a gente tem que amar. Certo? Agora, as críticas a gente fala mesmo. E aí, aquele cabelo, naquele releste que ela ficou. Tô linda, né, meus amores? Ô, meus amores, veja. Ô, meu Deus. Tô linda, meus amores. Olha aqui, meu cabelo, meus amores. Ô, Tonha. Tonha disse que eu sou uma gata, né, Tonha? Eu não vi Tonha falando nada. E aí, teve o bolo da neta. E aí, a mulher pôs o olho no bolo. Vou levar pra casa, um pedaço. Que ninguém merece ficar sem bolo. Gente, ô, Dona Rúbia, se toca a mulher. Vai se cuidar, se cuida desse cabelo. Se eu morasse perto da senhora, eu ia dar um grau nesse cabelo da senhora aí. Porque não precisa muita coisa, não. Cabelo bom, não é nem cabelo duro, assim. Cabelo que a pessoa fala que não pode nem mais chamar ninguém de cabelo duro, que é processado, né? Mas uma textura boa, um crescimento. Gente, por falar nisso, eu tava assistindo vídeos, uns vídeos daí lá antes. Voltei assim, né? Fiquei assistindo os vídeos. Mas os vídeos bons, certo? Os vídeos, assim, Dona Rúbia de brinco. Tem o mesmo que é do aniversário. Ela tá com a blusa azul. Ela, no começo, viu, Dona Rúbia? No começo, assim, ela tava bem relechada. No começo, assim, dos vídeos. Que a gente aqui fala desdeixada, né? Mas só que aí já é um releixo. Já o releixo já pegou até no YouTube também. Então, no começo, a senhora estava, assim, relechada. Mas depois, pra fazer uns dois anos, três de canal, a senhora foi melhorando. E tem vídeos mesmo. A senhora com o cabelo bonito, curtinho, ó. Todo cacheadinho, bonitinho. Depois, não sei se foi implante, que botou alguma coisa assim. Aí ficou com o sarro de casal, um brinco. Tem o mesmo que é... Eu me esqueci, gente. Mas eu vou botar o link aí pra vocês assistirem. Pra vocês verem o vídeo. Ela... Sim, gente. Aí, como eu tava falando sobre os vídeos, eu tive que parar aqui, que o celular tava descarregando. E aí, quando... No começo, tem um vídeo, assim, ela com a blusa azul. Com o cabelo decente, assim, pequenininho. Todo bonitinho, no brinco, enroladinho. E outros também vídeos. Ela de rabo de cavalo. Eu não sei se era implante, mega reta, as coisas. Mas o cabelo tava bom, né? Então, de um dia pra cá, de um vídeo pra cá, eu tô vendo muito releixo. Eu só não, gente. Todo mundo aí do YouTube tá percebendo. Agora me veio uma coisa na mente, viu, gente? Eu tava pensando assim. Porque até um vídeo do que eu falei, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Um aniversário dela, assim, se preparando para aniversário, alguma coisa. Eu não sei, não vou pecar em dizer um vídeo que eu talvez não me lembre. E ela tava com um brinco bonito, a moça tava maquiando, pintando ela. Aí me veio na mente, assim, será que é Tonho? Ei, Tonho, é você que não deixa a dona Rubia se arrumar. Porque tem marido que é assim, viu, gente? Tem marido que é assim, não quer que a mulher se maquie, não quer que a mulher se pinte, não quer que a mulher se dê do cabelo. Porque a outra lá fala que muita gente mete o pau dizendo que Tonho, que a dona Rubia é mais velha, que o Tonho é novo, que a dona Rubia é burda, e que Tonho tá interessado na dona Rubia por causa do dinheiro. Gente, a mulher deve ter lá seu mistério com ele, entendeu? A mulher deve ter lá seu mistério, como a outra depravada aí fez uma live, que eu não vou citar o nome dela, que eu não vou estar aqui dando em volta. Porque, por sinal, postou até de manhã aí no... Fez até uma postagem de manhã, gente, dizendo assim que a gente, pra ter vida longa, é alguma coisa assim, ou eu não gravei direito. Tipo assim, como que a gente, pra viver bem, não tem que estar falando mal do nosso próprio. E aí eu vou ver aí como é direitinho e vou mostrar pra vocês. É algo assim, tipo que a gente, pra viver bem, não pode estar falando mal do nosso próximo, não pode estar prejudicando a outra pessoa, porque se se prejudicar, a colheita chega, alguma coisa assim. Aí eu me vejo na memória, meu Deus, como tu é hipócrita, viu, mulher? Mulher, tu é hipócrita, e tu tá fazendo o que com a dona Rubia? Tá metendo o pau nela mesmo e querendo ver o mal, o mal, a mulher pra baixo. Então, como eu costumo dizer, uma coisa é a gente resenhar, uma coisa a gente tá falando, comentando, mas criticando, mas metendo o pau, investigando a vida da pessoa. E depois postar isso, gente, isso é hipocrisia. Como é que eu falo o mal da criatura? Sai investigando, procura pai de santo, procura juiz, procura delegado, procura tudo quanto é tipo de gente pra poder saber da vida da mulher, é pra saber a fraqueza da criatura, todo mundo tem suas fraquezas, gente. Aí bota aí no YouTube, e depois vem pra cá dizer que a gente não deve estar prejudicando o nosso próximo, é muita hipocrisia pra uma pessoa só, mas pula essa parte. Então, aí é aquele cabelo, no aniversário da neta, que tava bonita, né, Tonho? Eu tô bonito, Tonho disse, eu tô linda. E bota aquele eu assim, aí daqui a pouco ela disse, eu vou ter que, acho que tirar foto com o Cris, que não sei o quê, com aquela coisa, menina. E aquela unha com aquela neta, e abraça a neta, e beija a neta, e as outras netas de lá de lado. E aquela veneração com aquela menina, ai meu Deus do céu, que coisa, né? Mas eu tô aqui pra falar isso mesmo, do cabelo, tem que se cuidar, né, do cabelo. E falar disso, aí eu ia até mostrar que Vitória tava ali sentada assim, belezando ali. Cadê ela? Aí eu ia mostrar ela ali, pra dizer, a Dona Rúbia faz aqui, ela vem cá, Vitória. Pra mandar, porque a Vitória mesmo se cuida aqui, ela tava dando as sobrancelhas dela. Aí botou o espelho aqui, a Dona Rúbia devia fazer isso, pegar, botar o espelho na frente dela, pegar, a gente vai ajeitar direitinho, gente. Eu tô aqui com essa touquinha, porque eu tô com o cabelo aqui, vou ajeitar, então eu tava cozinhando. Então aí eu boto a soça, né, porque, às vezes, pode cair um fio de cabelo, uma coisa, né, gente? Que isso acontece no melhor dos restaurantes. Você pode encontrar um fio de cabelo, alguma coisa, mas não deve acontecer isso. Então a gente já evita de botar, pra evitar esse tipo de coisa na nossa comida. Aí eu botei essa touquinha, porque eu tava cozinhando. Então, gente, tem que se cuidar, mulher, né? Poxa, aí eu fico beijo assim, por que que não procura? O fio motonho no salão, ajeitando a barba, o cabelo lá no salão do amigo dele. E por que, mulher? Tu não vai no salão, criatura, tu não vai gastar nem 300 reais pra poder ajeitar esse cabelo, dar uma progressiva boa, fazer a sobrancelha, procurar uma pessoa pra fazer. Então, como eu tava dizendo, às vezes pode ser o tonho, gente, que não queira que ela se maqueie, que não queira que ela use um brinco, que pode ser o tonho que não quer que ela... Então, tonho, se não for você, você fala, ô, meus amores, não é isso não, meus amores. É porque ela não gosta mesmo, porque ela gosta de ficar no releixo, eu gosto dela no releixo. Então aí a gente para de falar. Mas tem que cuidar. Aí acho que pegou uma prancha lá, mesmo fria, passou no cabelo, um cabelo que tá até grande, que tem um crescimento até bom no cabelo. Poderia fazer o quê? Dar um corte de camada, um corte ou enrolar. Aqui onde eu moro, em Salvador, tem a beleza natural, que cuida de cabelos, que são cabelos crescidos. Aí a pessoa não bota nada de química e vai cuidando do cabelo. Eu tenho uma amiga que é assim, o cabelo dela era um todinho assim. Eu não tinha tanto... Ninguém que fizesse o cabelo dela desenvolver. O cabelo dela tá lindo assim no ombro. Não usa química, nada. É só faz o tratamento do beleza natural. E ela gasta um pouquinho, gente. E dona Rúbia não quer gastar, né? Se é uma alimentação, não procura ter uma alimentação de qualidade. É uma miséria restada pra comer. Uma quentinha, tá de rir de paella e tom. A guarda faz de noite o restante. Gente, fechando aqui, né? Fazer igual como o Giza faz, fazendo assim, um descarrego, gente. Eu sei que a sistema não é meia de Giza, mas eu tô falando descarrego assim por falar. Mas não vou pegar o botão, nada dos outros, não. Mas eu sempre gostei nos meus vídeos de falar. Nós, nessa vida, a nossa vida é ó... Um piscar de olhos. Né? Você tá aqui vivo, de repente você fecha os olhos e não vê mais nada. Então, nós temos, pessoal, que aproveitar o melhor da terra. Né? A gente não deve estar guardando tesouro, guardando dinheiro, onde a traça vai roer, onde a traça vai comer. Não, gente. Nós temos que procurar ter uma qualidade de vida melhor. Né? Eu mesmo tenho aqui, tenho minha casa, estou construindo, tenho minha casa aqui. É tudo simples. Mas só que eu procuro comer bem, eu procuro me alimentar bem, eu procuro... Eu já não digo assim que você tem umas coisas pra comprar, você vai também estragar tudo. Ah, vou comer, 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 comer. Não, mas você tem uma qualidade de vida, né? Você dividir aqueles momentos bons com as pessoas que você gosta. Você faz um almoço, né? Porque aqui em casa, sempre, quando a gente cozinha, eu não vou cozinhar uma comida que vai dar três pratos de comida. Porque pode chegar alguém. Aí eu digo a vocês, Dona Ruda comprou uma quentinha pra ela e Tonho, de repente, chega uma visita. Aliás, não visita nem chega, né, gente? Porque pra chegar a visita na casa dela, a visita vai ter que ser pago, né? Então, ela não vai receber ninguém na casa dela de repente. Porque, pô, segundo eu soube que a pessoa pra ir, Dona Ruda, tem que desembolsar 300 reais. Não sei, não vi, não me ofereci pra ir lá, ela não me convidou. É o que eu vejo aí no YouTube. Então, é isso que eu tô dizendo. Então, nós temos que ter uma qualidade de vida melhor, ter uma alimentação melhor. Vai no mercado, compra uma coisa de qualidade. É com cabelo, compra de qualidade. É pra almoçar, compra de qualidade, gente. Pelo amor de Deus, para com tanta miséria que tá feio. Porque a gente morre e vai ficar tudo aí, né? E se ela for embora primeiro, Tonho vai herdar tudo. Quer dizer, vai viver a vida de qualidade, o concílio dele que merece. Porque eu já percebi que Tonho gosta de qualidade e é Dona Ruda que não gosta, certo? Então, gente, eu vou deixar esse aí pra vocês. Vamos viver a cada dia, como se fosse o último. Não desperdiçar, porque eu também sou contra o desperdício. Mas, a gente tá guardando dinheiro. Ou então tá com alguma dívida muito grande, né? Ela não pode dizer. Tá com alguma pendência muito grande. E tá tendo que economizar. Porque tá tendo até que vender empate com o DIN. Então, eu não sei o que é que tá acontecendo aí, né? Também, ela não pode se abrir. Mas aí, vamos pra frente, gente. Eu quero deixar um bom dia. Beijo aí pra vocês. Ficar na paz. E vamos dar uma melhorada aí, Dona Ruda. Nesse cabelo, nesse visual. Dá uma melhorada pra dar uma tapa na cara sem mão do YouTube aí. Nós que fica falando mal da senhora. Faz. Olha, meus amores. Aqui, ó, meu cabelo como tá. Porque eu tava, você fica falando e tudo. Gastei tanto. Mostra a nota e pronto. A gente vai parar de falar da... Aí, o vídeo vai ser só bom. Só falando bom de Dona Ruda. Certo? Então, faz isso. Beijo. Fica aí, gente. Com Deus.